Olá, amiga da mãe. E aí, meu povo? Vocês estão joias? Hoje temos um bailinho. Estamos aqui pegando as nossas coisas que a gente precisa, né? Pra estar ali socializando durante o dia. No meu caso, preciso de remédios. Como jovem senhora. Que é como jovem senhora que soube, sou necessitada de um aditivo. Mas então, galera, a gente tá com essa ideia de fazer uma forma nova de cobertura. Estamos testando. Hoje a gente tá indo fazer a cobertura do evento dos nossos amigos da Pesta. E aí vai rolar Loss, Falsa Luz, Rift Coven, Pesta e Tuata. Tuata de Danão. Então, estamos muito animados para esse rolê. Faz muito tempo que eu não vejo Tuata ao vivo. Festa é muito bom. E a TVP, esse show agora tá sendo de comemoração, né? De 25 anos do Tuata. Então, pra você que curte uns elfos, uns duendes, assim, esse é o momento. É nosso momento. Vocês vão acompanhar lá hoje, como a gente vai mostrar a galera, vai voltar a mostrar os merchs, um pouco das bandas. Inclusive, porque tem duas bandas novas tocando hoje, que é o Falsa Luz e o... E Rift Coven. O cachorro. Não, amiga. Rift Coven, Falsa Luz e Lossa. Não, tem uma coisa de cachorro. Não, não. Mas a voz é de Luz e Canto. Estou vestindo aqui, né? Minha armadura com os meus artefatos. Vamos ver os artefatos. Da Worshipper, que eu ganhei do Renan, vocalista. E aqui em Belo Horizonte está um frio do caralho. Então, a gente está indo, assim, meio inverno, meio verão. Equilíbrio é tudo. E aí, Pipa, você vai querer ir pro rolê também? Não, né? Pipa. Sai, puta. Meu bom bom, acabamos de chegar aqui no Mister Rock. Que pra quem não conhece, daqui de Belo Horizonte, Mister Rock já é uma casa... Vai, ia dar, das antigas. Mas pra quem não é daqui de Belo Horizonte, o Mister Rock é uma casa de rock. 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 E que é aberta aos fins de semana, principalmente domingo, às vezes, pra alguns eventos de banda autoral. Mas durante a semana é farofa mesmo. Mas às vezes... É, mas às vezes... Festas. É super isso, né, gente? É o que tem. Mas a gente vai mostrar pra vocês qual que é a estrutura aqui, pra vocês se situarem no rolê. E quando vocês vierem aqui no Mister Rock, já se sentirem em casa. E aí, é o seguinte, aqui funciona geralmente de sexta a domingo. Costuma ter shows, bandas cover, festivais. Uma vez ao mês eles estão abrindo festivais próprios do Mister Rock com bandas autorais. Inclusive, no final desse mês vai ter mais um que a gente vai estar postando aí pra vocês. Que há tempos. E... E é isso, os shows maiores costumam acontecer aqui de bandas internacionais. O Mister Rock, ele oferece uma estrutura bem legal de espaço, de backline, iluminação pras novas. Então, quando precisa de shows maiores, normalmente sempre rola por aqui mesmo. E é um espaço bem legal, a casa, a galera que frequenta também, que é um pulo 10x10. É bem bonita, que nem a gente. Tem jovens. Tem jovens, alto 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 que as pessoas pensam. E a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui dentro. Vou mostrar pra vocês aqui a varandinha do Mister Rock. Bora lá. Aqui temos o Roqueio, em Sobe Paranatural. E aqui, ó, o Mister Rock. Lá dentro é bem grande. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona lá dentro. Mas tem essa varandinha para fumante. E passa com um somzinho, conversar com a galera. Um suquinho, uma cervexinha. A tarde, neste dia, sol. Aqui é uma outra saída, que passa o próximo falso. E aqui também uma horária. Esse aqui é o Luiz Romaniel, responsável pelos ventos. Ele que faz o malvado acontecer aqui. Não era. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E assim, se inscreva no canal. E aí,